Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir, aquele canal que fala tudo o que envolve o YouTube, como funciona a monetização, quanto ganha aquele YouTuber, dicas pra você começar e manter aquele canal, também tem curiosidades e novidades sobre o YouTube. Então aqui você encontra tudo mesmo o que envolve o YouTube. Então já começa aí se inscrevendo pra você não perder nada. Hoje nós vamos analisar um canal, tá pessoal? Eu terei recentemente aí 60 mil inscritos, e meu canal tem um ano certinho. Então nós vamos analisar mais um canal aí e no finalzinho eu vou deixar aquela dica esperta pra vocês aí, pra você montar um canal, começar e ganhar um dinheiro com o YouTube também. Então fica até o finalzinho aí pra você não perder essas dicas. E claro, já começa também, pessoal, me seguir aqui nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros canais, eu tenho 3 canais no YouTube. Bora lá, vamos ver quem é o escolhido de hoje? Portal do José. Isso mesmo, pessoal. Eu já gravei o vídeo dele ano passado, já faz quase um ano aí. Um canal muito bom, uma dica muito boa. Se você não conhece, já corre aqui pra você assistir. Super indico, hein? Então bora lá. Vou atualizar o vídeo então do canal dele. No finalzinho desse vídeo, naqueles últimos 20 segundos, sabe? Quando aparece aquelas sugestões de vídeos do meu canal. Eu vou colocar lá o primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, beleza? É muito bom você assistir ele também, pra você comparar qual foi a evolução depois de um ano. Quanto cresceu o canal dele, se ele tá ganhando mais do que antes. Eu acho que ele tá ganhando mais do que antes, hein? Ou não? Quem sabe? Assiste lá, depois você me conta aqui nos comentários o que você achou dos dois vídeos. Comparar eu acho muito legal. Beleza? Então não esquece, no finalzinho desse vídeo. Vamos lá então. Ele tá com 752 mil inscritos. Provavelmente cresceu muito desde quando eu criei o primeiro vídeo. Aqui ele teve até hoje 213, quase 214 milhões de visualizações. O último vídeo foi a 18 horas, já teve 214 mil visualizações. É muito, né? O mais popular dele foi há um ano, teve 909 mil visualizações. E eu tô vendo aqui que até hoje ele não postou nenhum shorts. Tá? O shorts, pessoal, tá pagando bem baixinho. Não tem muita gente que não tá nem postando. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quanto o YouTube tá pagando aí por shorts, tá? Pra vocês verem aí se compensa ou não já começar postando shorts. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. 1.625 vídeos postados no canal. 32 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. Dá mais de mil inscritos por dia. Tá vendo aqui que cresceu 10% o número de inscritos? Sim. No mês passado ele teve quase 30 mil. Nesse mês ele teve 32 mil novos inscritos. Aqui também nas visualizações veja que quase não cresceu. Menos de 1%. Quer dizer que ele tem mantido mais ou menos essa quantidade de visualizações aqui. Mais de 15 milhões. Vai dar um valor muito bom, pessoal. Vocês vão ver que vai dar um valor muito legal. 15 milhões de visualização no mês dá uma grana muito boa. E dá pra ver que ele tem mantido essa quantidade de visualizações. Então vamos jogar na calculadora e vamos ver quanto que vai dar. 15 milhões, 115 mil. 15 milhões, 115 mil visualizações. Primeira coisa que nós vamos fazer. Como que o YouTube paga? A primeira coisa é dividir por mil. Por que vai dividir por mil? Pessoal, o YouTube paga a cada mil visualizações. Ele paga um valor que eles chamam de RPM, que é a receita por mil. Antigamente pagava apenas em cima de mil propagandas. Hoje em dia paga em cima de mil visualizações. Então tem muita gente que ainda acha que é como antigamente. Que tem que ter propaganda pra ganhar. Não. Então, o YouTube paga um valor mais baixo do que era antigamente. Bem mais baixo. Só que agora ele paga qualquer visualização. Não vai importar se tá passando propaganda ou não, beleza? Isso é fato. Está escrito lá dentro do próprio estúdio. Quem tem canal monetizado é só ir lá no RPM do seu canal e verificar. Tá escrito lá isso, beleza? Então vamos dividir primeiro por mil. Vai sobrar então 15.115, que eu vou ter que multiplicar pelo valor do RPM. Tá? Que é quanto o YouTube paga por mil visualizações. Esse valor, ele é variável. Só que eu vou mostrar pra vocês o do meu canal. Por que que ele é variável? Depende do tema dos vídeos. Resumindo, seria mais ou menos isso. Quanto de interesse tem as pessoas pelo seu vídeo e também as empresas que estão pagando pra colocar propagandas nos seus vídeos. Então isso aí influencia se vai subir ou descer o valor do seu RPM. Lembrando que não tem nada a ver com quantidade de inscritos, porque eu já vi um canal postando o seu RPM. Ele era muito maior do que o meu e ganhava menos do que eu no RPM. Não na quantidade final, mas sim no RPM. Então não tem nada a ver com quantidade de inscritos, e sim com o conteúdo do vídeo. Vindo aqui no meu canal, eu vou abrir meu estúdio então pra mostrar pra vocês o meu RPM, pra vocês entenderem melhor. Não esquece, já que eu tô fazendo isso, já deixa aquele like, porque tá valendo só de abrir o estúdio, ninguém gosta de fazer isso, já tá valendo aquele like. Então abrindo aqui o estúdio, eu vou vir aqui em estatísticas, e depois eu vou clicar em receita pra mostrar pra vocês a monetização do meu canal. Aqui, ó, descendo um pouquinho, tá a performance do conteúdo. Tá aqui então, ó, RPM, receita por mil, 64 centavos de dólar. Tá? Se fosse o Shorts, ó, o Shorts começou agora em fevereiro. Se fosse o Shorts, um centavo pra cada mil visualizações. Por isso que eu te falei que ainda tá pagando pouco e tem muita gente que não está fazendo. Beleza? Vou voltar lá e vou colocar os 64 centavos que está no meu canal. Como eu falei, não quer dizer que é exatamente isso que ele está ganhando. Pode ser um pouco mais, ou talvez até mesmo um pouco menos. Com os 64 centavos, deu aí algo em torno de 9.673 dólares, tá? Ainda tá em dólar. O dólar tá valendo 5.22, então é só multiplicar. Vezes 5.22, deu 50 mil e 500. Vamos arredondar aqui, 50 mil e 500 reais. Isso aqui, pessoal, seria lindo de ver se não fosse o valor bruto, tá? A gente tem que tirar aí 35%. Por quê? Vou até colocar aqui 0.65, quer dizer que eu tô tirando 35, tá sobrando 65, tá? Por que que eu tô tirando 35%? Porque vai descontar, só nos Estados Unidos, algo em torno de 2 a 3% de uma taxa americana que fica lá. Depois, quando chegar no Brasil, tem que pagar o IOF. Tem também que pagar a conversão de câmbio, que é algo de 2 a 5%. O IOF é 1 e pouco, 1% e pouquinho. E o imposto de renda, que é ali, que pode chegar até 27,5%, tá? Tem uns abatimentos ali. Mas juntando tudo, todas as taxas, impostos, tudo que ele vai ter que pagar e receber, dá algo em torno de 35%, infelizmente. É em torno, não é exatamente 35%, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é algo ali, bem em torno, bem próximo de 35%. Então, tirando os 35%, sobra R$32.800, isso mesmo. Mas mesmo assim, já é um valor muito bom. Imagina, R$32.000 no mês. Muito bom, ele realmente merece, com certeza ele merece. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do primeiro vídeo, né, que eu postei dele, que eu vou deixar aqui na tela final nos últimos 20 segundos. Deixa aquele like pra me ajudar. Se você tiver uma dica pra mim que você não encontrou aqui no meu canal, é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você, beleza? Muito obrigado. Agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, pessoal. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Igual eu falei, eu tenho dicas aí muito boas pra vocês. Vou falar agora. Antes, corre aqui na capa do meu canal, ó, e já me segue nas minhas outras redes sociais e também nos meus outros dois canais, hein. Já corre lá, tá tudo aqui na minha capa, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho pra falar pra vocês aí de dica pra você criar um canal e começar a ganhar dinheiro com o YouTube também, pessoal? Não perca tempo, hein? Vem aqui, ó, nas minhas playlists aqui, ó, playlists, e procura por essa aqui, que é onde eu deixo as dicas, hein. Direto eu tô atualizando ela, então eu tô sempre postando novidades. Você vai procurar por essa aqui, ó. Vai passando pra frente. Até chegar nessa aqui que tá escrito guia, essa aqui, ó, guia para novos YouTubers. Tá? É o meu guia. São vídeos gratuitos com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal. Então já tá atualmente aí com 46 vídeos, mas tô sempre atualizando. Aqui ensina tudo, desde como criar um canal do zero, como você faz pra monetizar mais rápido, como você faz pra não tomar copyright quando você coloca aquela música de um artista. Então aqui tem tudo. Onde eu indico, né, você abrir a conta do banco, quanto eu ganhei aí nos meses que eu tive aí o canal, desde quando eu abri, faz um ano que eu abri o canal. Então tá tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber tá aqui. E qualquer outra dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários, que eu vou te responder assim que possível, beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, assiste mais um vídeo que eu vou deixar aqui na tela final. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintal